Acabar, que não sei o que, que não sei quem falou O mundo não acaba, minha querida Quem vai acabar somos nós Só que nós vamos morrendo Todo mundo aí hoje, veio o coronavírus, tá matando um punhado Tá? E tá só morrendo gente Então você pode ficar cegado Essa escuridão você não vai alcançar E muito menos eu Nós dois, com a idade que nós temos, nem você alcança Não é porque nós vamos morrer cedo, não É porque tem muitos anos que a gente vai subir por aí Então tá começando agora A cobrança está vindo agora Coronavírus é um deles Assim que acabar o coronavírus Aparece um outro vírus Mais forte do que o coronavírus Então isso chama-se Coisa de bíblia, coisas que Deus colocou Para acontecer, isso aí são coisas Que vem por parte Isso vem por parte Ainda não chegou o tempo da escuridão, ainda não Mais escuro que nós estamos vivendo Agora você não acredita, né? Com mais escuridão que nós estamos vivendo Agora, o que tem de gente morrendo Esse pessoal, escureceu para eles Quantos milhões de pessoas estão morrendo? Quantas mil pessoas já morreram no Brasil? Quantos milhões de pessoas já morreram no mundo? E vai morrer muito mais Porque o coronavírus está aí Está aí vivo e soco E o pessoal aí em São Paulo passeando Lá em Fortaleza O pessoal no Paraná, lá no Paraná passeando O pessoal aí para a parque Não tem pessoas que vai para a fila de banco Não usa nem a máscara Vai atrás de 600 e busca a doença Vai morrer logo Tá? Então são coisas que não conseguimos entender Claro que você deve buscar seus 600 reais Mas infelizmente usa a máscara Tem que usar a máscara Esse coronavírus está vindo com gosto Tá? Silene Silene, você não precisa desistir não, querido Você é nova, levanta a cabeça aí Não anima a vida não, mulher Levanta a cabeça e busca a Deus Que Deus vai estar do teu lado Tá? Então levante a cabeça A senhora, o senhor Você que está aí dentro de casa Agora trancado Já não sabe o que fazer Não sabe como pagar seu aluguel Tá? Enquanto tem muita gente discutindo política Você está aí passando necessidade Se precisar de mim E eu puder te ajudar com alimento Pode contar comigo Que eu estou à sua disposição Tá? Se você precisar de mim E aonde você estiver Se você precisar de mim E você vai precisar da minha ajuda Conta comigo E eu puder Pode contar comigo Que eu estou à sua disposição Eu não tenho dinheiro para te dar É o contrário de uns e outros Quero comentar que eu sou milionário Que eu sou rico Tá? Minhas contas estão na internet É só levantar Que vocês vão ver Se eu sou rico Como é que é a minha vida É só sofrimento E esse coronavírus Não vai embora esse ano Não adianta vocês Políticos aí Puxa a sapo Vem estar na internet Aí que está indo embora É mentira Nós estamos agora Com 1% do começo dele No Brasil É de 70% a 80% Dos brasileiros infectados Marca bem O que eu estou falando Para vocês Presta atenção Aqui no Brasil É de 70% a 80% Se não for mais Desinfectado Claro Que quando tiver nos 50% Eles vão falar Que está em 30% Quando tiver nos 80% Eles vão falar Que está nos 40% É mentira Atrás de mentira Que os nossos polícias Só sabem mentir E se eu estou falando Do primeiro escalão Ao escalão lá de baixo Que é os vereadores Só sabem mentir Essa raça Só sabem mentir Então eu estou contando Para vocês Você tirou Meia dúzia que presta De cada 10 Você tira uns 2 3 que presta O resto é tudo Canalha Sem vergonha Mentira Para o povo brasileiro Então preste atenção Você de toda parte Do Brasil O coronavírus Não está indo embora Não tem porra nenhuma De curvas Estou falando Com vocês Com a palavra certa Não existe curva Nenhuma Nenhuma O que existe É que está mais reto Que vocês imaginam Nós nem começamos Chegar a lugar nenhum Nós estamos no começo O que falta ainda É segurança O que falta ainda É colocar gente na rua Distribuir máscara Para as pessoas Não adianta você procurar Um hospital Que é mentira Lá não tem aparelho E sem contar Você está vendo Lá em Santa Catarina Eu não vou nem citar a nome Vocês vão Puxa na internet O que está acontecendo Em Santa Catarina 30 milhões Para comprar 200 aparelhos Até o momento Agora que vai aparecer Porque uma moça Abriu a boca Tá Mandaram a coitada Embora Tentando jogar A tocha Nas costas dela E aí viram Que não vai conseguir nada E agora vai ter que Comprar os aparelhos De verdade É Você está entendendo É uma sacanagem Que tem no Brasil Aí quando a pessoa É direita Eles mandam a pessoa Embora Para cobrir erro De vagabundo Então isso aí Está no Brasil Gente É enriquecendo o bode O que vai ter aparelho Que não vai chegar E vai falar que chegou O que vai estar De gente Morrendo de fome Então eles não gostam Que fala Agora mesmo À noite Passou na televisão O governo O governo Lá de São Paulo Mandou algumas 30 mil cestas Uma coisa assim Para entregar Para a superprefeitura Já tem negro Lá dando golpe Usando vereador Para entregar São bando de bandidos É bando de bandidos É aí que tem que ter Um promotor Daquele do saco roxo Para socar esses caras Para dentro da cadeia Com gosto Até o senhor mesmo Que ainda Estou distribuindo E ainda gravou Falando Eu faço política Mesmo Eu estou apoiando O senhor tem que ir Para a cadeia Tá Tem que ir para a cadeia O senhor está Em São Paulo Fazendo política Entregando cestas básicas Que o governo Estadual de São Paulo Entrega para dar Para as pessoas humildes O senhor está entregando Em nome de deputados De Entregando em nome De vereadores aí Que é mais canário Que o senhor ainda Está entendendo O senhor é vagabundo Tá E o senhor não gosta Que falam E não só ele não Gente Tem um bocado de gente Tipo 6S Telefonema Que eu recebo do dia Gente denunciando Carlinho do céu Eu vou denunciar fulano Porque está tomando Levando Não chega a cesta Na mão das pessoas pobres Tem gente aí Gente Vocês estão a ideia Que vai lá receber Esse mingo 600 reais Que vai ajudar a pessoa Chega lá A caixa econômica Fala A senhora já recebeu E a pessoa não pegou nada O que já tem de gente Ficando rico com isso Vocês não imaginem O que já tem de gente Ficando rico Vocês não imaginem Tem uns vagabundos Que não gostam Que eu falo Tem uns pilantras Aí que fica Põe naquela internet Você está se escondendo Atrás da cesta básica Eu não escondo Atrás da cesta básica Eu não sou vagabundo Eu trabalho há muitos anos Entregando cesta Para quem precisa Se você Se você sabe Do trabalho que eu faço Se você fica Os grandes conversas fora É porque você É o seu vagabundo Tá Você é vagabundo Tá E grande Tá entendendo Então Vocês podem ter certeza Tá Que em breve Eu estarei trabalhando De volta Só deixa acabar Um pouco Essa epidemia Que vai demorar Um pouquinho Tá sendo difícil Esse ano Até falar Que vou voltar A trabalhar Atender em cidades Porque infelizmente Esse ano Não vai ter moleza A epidemia Não vai embora Esse ano A epidemia Não vai embora Esse ano Tá Essa epidemia Vai continuar E nós vamos ter Que permanecer com ela Então se os governadores Quiserem soltar os aviões Vai ter todo mundo De máscara Os aviões Quiserem trabalhar Logo logo Vai ter com máscara Os hotéis Vai ter que trabalhar Todo mundo com máscara Então opa Ou vai trabalhar com máscara Ou você Se você tem condições Fica em casa Né Se você tem condições Fica em casa Deus vai te abençoar Mas você vai estar Correndo menos isso Mas também não adianta Você ficar em casa Aí você coloca Seu filho Sua filha Seu geno Sua nora Aí vai tudo pra rua Aí quando volta Ele chega lá Em vez de colocar a máscara Só que eu não tenho um Vou mostrar pra vocês aqui agora Em vez de colocar a máscara Mas coloca no pescoço Tá Você que tá fazendo isso Você é idiota Você tá levando morte Pra sua casa E você também Seu idiota Tá Aí tem um pessoal Que escreve aí Jesus vai abençoar Que nada disso vai acontecer Então Espera por Jesus E vai pra rua Sem máscara Pra você ver Se você não vai se infectar Tá Jesus disse Faz sua parte Que eu faço a minha Tá Você vai nas farmácias Tá lotado de gente O pessoal lá Sem máscara Você vai nas lotéricas Lotado de gente O pessoal sem máscara Você vai no banco O banco tá lá Só entra um por vez Mas esse um por vez Tá entrando sem máscara Esse um por vez Tá entrando sem máscara Aí lá dentro Ele espirra Bate Ele dá aquela espirra Barro com fada Aí vem o outro atrás Que não tem máscara Ele vai respirar Aquilo que o outro Acabou de respirar lá Espirrar Então são coisas Que nós não conseguimos entender Tá Então O nosso país É aquilo que eu tô te falando Sem citar nomes de pessoas Então o que eu tenho que dizer É o seguinte Se você não cuidar Você vai pegar A doença Você Ó Quem tem dinheiro Tá lá no poder Senadores Deputados Ó Senadores Família e deputados Vereadores Nenhum desses canalha Vai pra rua Sem máscara Eles tão dentro do carro Equipado e tudo mais Manda o segurança Aí você vê A empregada Que se lasca pra lá Então esse pessoal Só fica na televisão Jogando conversa fora Então a senhora A senhora faz sua prática Mas coloca sua Coloca sua máscara Coloca sua máscara na cara Porque aqui vai morrer o C Quando lá de trás Eu falo pra vocês Que estão morrendo Dez vezes mais Do que eu falo aí na televisão Gente Eu não tô inventando Atenção Piauí Vocês de Terezinha É a mesma coisa Em toda a parte do Brasil Não adianta falar Que não tem lugar no Brasil Que não tá morrendo Que tá morrendo sim É tudo combinado Com vereadores Prefeitos E algumas coisas mais Tá morrendo muito mais Eu sou amigo De várias pessoas Que são donos de Cri Mexe com caixão É verdade gente Eu tô falando pra vocês De verdade O que tem De gente morrendo E eles falar Mostra pra vocês 500 vagas Enterradas Eles não mostram Que foi enterrado Tá Então Vocês não estão Querendo acreditar Mas está morrendo Muita gente Pega a Bíblia Na mão Vai pra rua Com a Bíblia Não que Deus Não possa fazer isso Coloca sua Bíblia Na mão Vai sem máscara Vai sem toca Vai sem nada Pra fila Eu tô aqui Porque Deus Vai me resolver Meu problema Vai que você vai morrer Vai com a sua Bíblia Na mão Que você vai morrer Cai na besteira De falar Ai Deus Vai resolver Deus disse Faz sua parte Que eu faço a minha Tá Não vai no papo De gente que usa a Bíblia Não que você vai tá F*** Você vai morrer E você ainda vai levar Pra sua família Um monte de gente ainda Você vai ver A quantidade de gente Que vai morrer no Brasil Gente Não tem um terço Do que tá morrendo Tá Eles não gostam Que eu falo Essa é a pura verdade Enquanto tem gente Pensando de militarismo Enquanto tem gente Pensando do exército Pra rua E tem muita gente Pensando aí Em política Esses canalha Não tão preocupando aí Eu tô falando canalha Pra todo mundo Que são políticos Vocês são políticos Tá pensando em política Vocês são vagabundos Vocês não tão preocupados Com o povo brasileiro não Vocês tão preocupados É com a campanha política De vocês São bando de canalha Tá E não tenho medo De vocês não É de ninguém É de ninguém Tá Então o que eu posso Falar pra vocês É isso Nas próximas horas Vocês vão ver O que vai dar É por isso A gente não vê Falar O político tal Tá com vírus Claro que esse vagabundo Tá usando touca Ele não usa máscara Ele manda a empregada Se lave Ele manda o motorista Buscar pra ele Ele fica em casa Quando ele vai lá Pro plenário Ele vai com a máscara Chicante na cara E se puder Ele vai até um negócio Pra ele respirar Você que é pobre Você vai no hospital Vai chegar lá Você vai bater a cara Na porta Que nem no Rio de Janeiro Vai lá no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Foi sucateado Pra aquele bando de ladrão Que aliás O pessoal do plenário Soltaram eles Mandaram eles ir pra rua Só tem um Que é o governador O resto Tá tudo na rua Tudo na rua Mas por quê? Tem dinheiro Pra pagar pra eles Então Se você puxa sapo Nesse pessoal Tomara que você Vai pra rua Sem sua máscara Faça que nem o presidente Vai pra sem máscara Pra rua Vai Que você vai morrer Você vai ver A sua família Vai te jogar Você debaixo da terra Tá entendendo? Então o conselho Que eu te dou Usa sua máscara Usa sua máscara Faça de pano Não tem condição Rasga uma camisa Enrola na sua cara E vai pra rua Tá? Vai pra rua Não fica olhando Ninguém da justiça Falar pra você Vai pra rua Gente Ele só sabe Falar pra você Ir pra rua Mas ninguém falou Na sua cara Tô te mandando Uma meia dúzia de máscara Pra você usar o mês inteiro Ninguém falou Que te mandar Pra você luva Pra você ir pra casa Pegar metrô lotado Você não vê nada disso Então o conselho Que eu dou Vai pra rua Mas vai com máscara Boné na cabeça A senhora vai ficar Sentada dentro do ônibus O pessoal fica Barrufando em cima da senhora A senhora vai forçar Passar a mão no cabelo Vai levar a doença Pra dentro de casa Entendeu? Então o conselho que eu dou pra vocês É um só Acredite em Deus Esquece esse cara Pessoal que é político Independente desse cara Se engrandecendo na internet aí Vai Vai por mim Porque esse pessoal Não tá nem aí com você Ó Você vai em qualquer prefeito Da sua cidade Seja em São Paulo Seja em qualquer lugar Todos eles estão usando máscara Carro blindado Tá? E tudo mais Seus filhos Nem na escola vai Tá? Você que se f*** Você que tem idade Eles quer que o senhor Morra mesmo pra sua pensão Deixar de ser paga Por ano Por mês A senhora Que tem um problema De peramonim Um problema mais grave Muito cuidado Porque pra eles Enquanto mais morrer gente Menos gastos Vai ter no ano que vem Então acorda pra vida Gente E sem contar Que o que eu vou falar aqui agora Vocês vão achar Que pode ser fake news Não é não Vocês se preparam Que o golpe pior Pode vir por aí O garoto Propaganda Cada dia que passa Ele tá só Se sente poderoso Amanhã ou depois Pra ele abrir a boca E falar Ó A senhora tem 50 mil Guardado na conta Só tinha dinheiro Guardado na conta Olha gente Por um motivo ou outro Porque o pessoal Não sei do plenário Onde ele quer fechar As duas forças maiores Ele quer fechar Ele quer fechar Pra ser que nem O Maduro Ele quer fechar Pra ser que nem O pessoal lá De Da 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 Como é que fala Aquele pessoal Que mandaram os médicos Pro Brasil Ele quer fechar Pra ser que nem Aquele homem Que morreu lá Que o Maduro Entrou no lugar dele Então ele quer ficar 20 anos no poder Tá É mais do que militarismo Tudo unido Com o pessoal militar Então Isso é um ensinamento Que ele quer ser Só vocês que não Notaram aí Da situação E pode marcar O que eu estou falando Pra vocês Se nós brasileiros Não levantar a cabeça Não começar a correr Atrás dessas coisas Logo logo O nosso Brasil Vai ser dominado Por pessoas Que nós menos Vamos poder cuidar Porque na verdade Não vejo nem O presidente Tomando conta Mas vejo O vice dele Sendo o líder De tudo isso Marca Que eu estou falando Pra vocês Tá O que o presidente Da república Que ele quer ser agora É que ele quer Já deu entrada Uma letra O pessoal O pessoal Da forças armadas Vamos se unir Nós todo mundo Daí Olha só Só os 6 mil Que não vê isso Vamos se unir Tá Eu estou no poder E nós vamos estar Todo mundo junto E o resto Que se f*** Se nós tivermos Matar ciclano Vamos matar ciclano Que se f*** O que ele quer É ser que nem um maduro O que ele quer É ser que nem aquele Que morreu antes do maduro Tá O que ele quer É que ser que nem Aquele outro lá Daquele país lá Que os médicos Fazem trabalho no Brasil Lá Esmanda e desmanda E f*** Quem falar Ainda se lasca A primeira pessoa Se eles fizerem A primeira empresa Que vão fazer de tudo Pra fechar É a Globo Porque falar a verdade No Brasil não pode Tá Então é assim por diante A Band parece que agora Abriu mão também É Hoje eu vi a Band Pegando pesado lá Tá entendendo? Então são coisas Que nós não conseguimos entender Tá Então o personagem brasileiro Se tomar vergonha na cara E começar a ver as coisas Enxergar as coisas Tá Você dá uma olhadinha Que o João Figueiredo Lá atrás fez No tempo daquele outro lá Dá uma olhadinha Escuta só Que vocês vão ver O que foi Que aconteceu lá atrás Foi a única vez Que foi mandado um repórter Calabouco Presta atenção Você na sua casa Você é um pai de família O senhor na sua casa O senhor é pai de família O senhor não pode Chegar na sua esposa Tratar a sua esposa Como cachorro E mandar ela calar a boca O presidente da república O governador Quando ele ganha uma eleição Governador e presidente da república Ele conseguiu um monte de família Tá É a reportagem É as televisões Independente de qual ela Seja crítica ou não O carinho se prevalece Em qualquer lugar É a palavra amor É a palavra carinho A ignorância Não trazemos Com ignorância Trazemos com alegria Quando alguém Te joga uma pedra Não joga a pedra Na pessoa Cole aquela pedra Vai construir com ela Igual eu estou construindo Meu castelo está grande já Logo logo Eu quero fechar ela Com as pedradas Um quadrado de meia dúzia Eles fazem 50 feitos Por pessoa Aí eles começam a falar Sobre eles Entendeu Aí começa a falar Aí um manda recado Para o outro Tá Então assim por diante Só que eles sabem Quem são as pessoas 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 que comem O mesmo prato seu Pessoas que você Divide o pão Ou divide o pão Que hoje Fala mal de você Para um Fala mal de você Que nem cachorro sem dono Tá entendendo Então é isso que eu tenho que falar Tudo com amor Com flores É mais fácil Com o maior carinho do mundo Tá Então você precisa levantar a cabeça Quando você veio no mundo Já existia justiça Delegado Juiz Promotor de justiça Já existia Governador Presidente Vice-presidente Tudo mais Então o presidente Não manda o Brasil sozinho Você tá entendendo O Brasil Quem manda É nós brasileiros Não é o presidente Ele é feito Para poder dar a ordem Consertar alguma coisa Melhor que tá errada No Brasil Mas o nosso não O nosso está preocupado Na próxima eleição dele Ele tá próximo Na próxima eleição dele Então é isso que você Precisa aprender Então eu quero que vocês entendam Aí pode ver A Rosângela Nenhum político morreu Como é que eles vão morrer Como é que eles vão morrer Eles vão morrer Quando vocês vão ir pro hospital Eles arrancam o aparelho Na cara de um que tá morrendo E aí coloca na cara De um canalha desse Você pode ver Que já foi um monte Pro hospital Mas em nenhum morre Sabe por que Que não morre Porque vai com o aparelho Essas pessoas Que estão morrendo aí Gente Só pra você entender Rosângela Você lembrou bem Sabe essas pessoas Que estão morrendo aí São as pessoas Que vai pra lá Se tem um aparelho A pessoa escapa Se não tem Você se... Tá? Tá? Então é isso Então quem tá se... É isso Ainda vem alguns governadores ainda Roubando Compra o aparelho Fala que comprou o aparelho E joga nas coisas De uma coitada Igual lá em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Vai vir agora Porque a justiça Vai tá comendo o rabo desse lá Tá? Aliás em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Faz um levantamento Em cima do governador de lá Faz um levantamento Em cima do prefeito de lá Então são coisas Que nós não conseguimos cumprir Por que que a lei É tão frágil desse jeito Tá? Vai lá em Cuiabá Dá uma olhada lá em Cuiabá Tá? Dá uma olhada Em algumas prefeituras Lá de... Da cidade Do meu querido Marcelo Bruno Eu esqueci o nome Do estado dele lá Vai na Paraíba Vai lá pra vocês Verem que tem gente Lá já no rolo E outra cidade Tem gente Levando dinheiro a rolo Com dinheiro Que o Brasil Que o governo mandou Tá? Tem gente ficando rico Mas nós não podemos falar nada Quando um fala Eles colocam três, quatro E meter o pau na gente Na internet São vagabundos Você que tá fazendo Você é ladrão Você é sem vergonha E os olhos de Deus Não vai... Os olhos de Deus Vai te pegar Você vai ver Você vai ver Seu vagabundo Você que é polícia Sem vergonha Tá? Você que vai assinar Um documento pro prefeito Pensando em ganhar Um dinheirinho lá na frente Seu canada Sem vergonha Tá? Eu tô falando com vereadores Prefeitos E tudo mais Tem prefeito honesto? Tem Tem vereador honesto? Tem Mas tá difícil Você pode contar nos dedos Tchau